E aí, galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar como funciona um campeonato. Vocês devem ter percebido que eu tô com o punho quebrado, então, em mais ou menos umas 3 semanas eu vou fazer só uns vídeos um pouco mais leves, só uns, assim, resolução... não, mentira, resolução não. Eu vou fazer um... é, vocês devem ter pra entender. Vou fazer uns... posso fazer comentando alguma coisa, algum tutorial. E vocês podem dar sugestão aqui nos comentários de algum vídeo pra você. Por exemplo, o vídeo que eu tô pensando é o vídeo de onde eu compro os meus cubos e onde comprar um cubo mágico. Então, se vocês pedirem, eu posso fazer aqui. Então, eu vou começar. Você chegar no campeonato, você vai esperar chegar a hora que vai ter a sua categoria, né, que você vai, por exemplo, escolher o 3x3 aqui, eu vou fazer o 3x3, e vou esperar chegar a hora da minha categoria. Daí, chegou, eu vou colocar o meu cubo no pote, mais ou menos assim, que vai ter lá. E dentro vai ter um papel. Tipo esse aqui. Já vou deixar... ele vai estar aqui dentro do pote. Daí, você vai lá e vai ter uma pessoa que vai estar embaralhando os cubos. Daí, vai lá pra quem tá embaralhando. Eu pego o cubo e começo a embaralhar. Esse embaralhamento não é embaralhamento qualquer, né? É um embaralhamento de acordo com o que o computador diz. Porque senão pode ser que caia um caso muito fácil. E também que vai ser mesmo embaralhamento pra todo mundo. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Vou abrir o Twist Timer. E no Twist Timer ele tem essa mesma coisa aqui, ó. Tá gerando embaralhamento. E aqui gerou. Esse embaralhamento aqui. U'R2 D'B2 E assim vai. Então eles usam esses embaralhamentos que vem no computador. E vão lá misturando. Misturaram. Depois que misturaram, eles colocam num pote. Misturei só um pouco pra mostrar. Mas eles embaralham bem. Daí tá lá no pote. Chega o cara pra você. Chama você na mesa. E daí você tem um minuto antes de você pegar no cubo. Nesse minuto você pode fazer o que? Você pode pegar, colocar lá no canto uma câmera. Você pode pegar um cubo que você tem ali na mão. E ficar mexendo um pouco. Se dá uma treinada. Nesse tempo aí você faz o que você quiser. Até você falar que ele pode virar. Daí ele tira o papelzinho. E... Deixa o cubo aqui. Daí tá lá com o cubo assim. Você fala pra ele tirar. Ele tira. E você daí começa a resolver. Só que antes você tem que apertar o cronômetro, né? Claro, né? Você chegou aqui no cronômetro. Espera uns dois segundos. E começa a resolver. Daí você resolve. E quando você acabar de resolver. Tá aqui. Acabou de resolver. Solta. E baixa no cronômetro. O que você não pode fazer? Você não pode... Bater e depois soltar. Não. Você tem que... Soltar e depois bater. Uma coisa que muita gente faz, né? E eu não acho muito certo fazer, mas... Economiza tempo. Mas se bem que lá no campeonato eles tem uma... Aqui, ó. Vou usar esse negócio aqui. Aqui, ó. Essa bolsinha de cubo. Lá eles tem uma... Um negócio gigante assim. Na mesa. E tem o cronômetro aqui. Daí você tá lá resolvendo. E você solta e já bate. Normalmente todo mundo faz isso. Que é pra cronômetro a tempo. E realmente economiza, né? E se você for estar lá resolvendo e soltar e bater, você perde lá quase um segundo, né? Então um segundo pode fazer bastante diferença na sua média. E é isso. Essas são as coisas do campeonato que você tem que fazer. Ah, e uma coisa. As penalidades. Quando você pega no cubo, depois que o cara tira lá o negócio, você tem 15 segundos pra olhar. Se você ficar olhando por mais de 15 segundos, ele te dá 2 segundos de penalidade. Isso até 17 segundos. Se você olhar por mais de 17, aí já dá DNF. Que é que você não acabou de resolver o cubo. Porque você não vai nem poder resolver. Porque já ficou mais de 17 segundos. E também se você acabar com o cubo sem resolver, também é DNF que você não acabou o cubo. Agora, se você fizer só um lado sem girar, por exemplo assim, duas aqui ou uma pra cada lado, você ganha mais 2 segundos do seu tempo. Por exemplo, eu resolvi aqui em 26. Então meu tempo vai ficar 28. Não nesse caso, né? Porque nesse caso é DNF. Então nesse caso meu tempo ficou anulado. Mas assim, se eu batesse aqui, ia ser 28. E aqui, 26. E uma coisa também é que até aqui, 45 graus, ele fica normal. Então você pode deixar ele meio viradinho assim, que não faz mal. Só que agora mais de 45, mais 2. Então basicamente é isso. E as modalidades principais do cubo mágico são do 2x2 até o 7x7. Que daí o 2x3, o 4x5, o 6x7, o 7x7, o clock, o megamix, o square, o cube, o piramix. Deve ter algumas diferenças, né? Que é vendado, com uma mão só. Qual mais? E esse daqui já não tem em todos os campeonatos, né? Que é com os pés. Isso aí já é mais comum. E tem uns que tem... É bem difícil de achar, eu acho. Que eu nunca fui no campeonato que tinha isso. Que é... Que é multi-BLD. Que são vários cubos vendados. Tipo, você pega esses dois cubos pra fazer vendado. O 4x4 vendado. E o 5x5 vendado. Então, é isso. E agora eu vou mostrar um pouco do site do WCA. O WCA, pra quem não sabe, é a World Cube Association. Que é quem... Que é a associação que cuida de tudo que envolve o cubo. Basicamente. Dos campeonatos. Ela que informa tudo dos campeonatos. Como é que faz pra se inscrever, cadastrar. Aqui, ó. Esse aqui é o site do WCA. Vou mostrar um pouco dele aqui. Aqui tem a página inicial. Você pode ler um pouco aqui. Mas eu não vou ler aqui, não. Eu vou mostrar aqui. Você clica nas três barrinhas. Daí você clica em competições. Isso que eu tô falando pra ir a uma competição, tá? Clica aqui em competições. Depois clica em todas. E agora ele vai carregar todas as competições que tem no mundo inteiro. Cliquei? Tá indo, tá indo. Foi? E aqui, ó. Aqui, ó. Isso que eu falei. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Nesse comecinho tem três por três. Dois por dois. Até o sete por sete. Depois. Esse depois do sete por sete. É o... Acho que é vendado, né? Vendado. Depois esse aqui. Ah, nunca esqueci. Que é com o menor... Menos movimentos. Que, por exemplo, ganha... Não quem fizer em menos tempo. Mas quem fizer em menos movimentos. Esse aqui, depois, é o... Como é que se chama? Uma mão só. Deixa eu desmarcar esse daqui. Aqui, ó. Depois ali, ó. Esse aqui. É o... Deixa eu dar um zoom aqui, né? Melhor... Deixa eu dar um zoom aí. Foi. Esse aqui. Caramba, eu perdi. Aqui, ó. Esse. É com uma mão só. Depois é com o pé. Depois é o clock. Megamix. Pyramix. Skube. Square. Depois aqui, ó. Vendado no 4x4. Vendado no 5x5. E aquele multivendado. São mais de dois. Mais de um, né? Vendado. E aqui, ó. Você pode escolher... Aqui já entrou, né? Mas aqui, ó. Você vem aqui. Escolhe em todas as regiões. Você clica. E agora você pode escolher onde que você vai no campeonato. No caso aqui, eu estou no Brasil, né? E aqui vai aparecer todos os campeonatos que tem no Brasil. Vamos? Aí, foi. E, gente, ó. Eu vou participar de um campeonato. Eu queria muito que vocês fossem. Se vocês forem de Curitiba, né? Não precisa rir se vocês não forem de Curitiba. Que é esse aqui, ó. Capivara Sunset. Tá vendo ali, ó? Que tá marcado? Capivara Sunset 2019. Eu vou nesse campeonato muito provavelmente. E se você for lá, quem sabe até a gente se encontra lá. E é isso. Eu queria que vocês fossem lá, e eu vou mostrar aqui um pouco como é que faz pra se inscrever no campeonato que tá acabando de carregar, ó. Aqui em cima você tem essas três opções, ó. Informações, se inscrever-se e competidores. E aqui, ó, você tem todas as informações. A data, onde vai ser, o endereço, detalhes. E como é que faz pra você... Ó, aqui também tem as modalidades que vai ter. E também aqui pra se inscrever. E se você for se inscrever, você entra aqui nesse site, você faz tudo. Então é isso. Esse vídeo foi só pra mostrar mesmo que é um campeonato. Caso você não saiba, né? E... É isso. Se você gostou, não se esquece, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque daí, quem sabe, vão ter bastante gente lá naquele campeonato. Então é isso, e tchau! 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 Tchau!